Vou contar uma historinha, oi, do beat do DJ Natan, oi, oi Ela falou que vai beber truque e ver na sua frente Um tec de mel, MD, várias drogas dessa noite O mano deu lança pra ele, ela falou Me p***, tem 25 do canque porque ela gosta de flores, é hoje Paga a bunda, não faz pose, que eu vou comer essa buceta, meu esperma Ela baba, ela chupa com a língua, faz de tudo na minha pica Ela aceita, ela surta, ela que vai embrazando com a sua amiga Eu vou falar duas coisinha que essa mina gosta Fuma maconha e cê tá na viroca Fuma maconha e cê tá na viroca Eu vou falar duas coisinha que essa mina gosta Fuma maconha e cê tá na viroca Fuma maconha e cê tá na viroca Sabado é mais uma vez, tô virotado Fuma maconha e cê tá na viroca Fuma maconha e cê tá na viroca Fuma maconha e cê tá na viroca Fuma maconha e cê tá na viroca